Agora é todo mundo ficar atrás E abaixando Eu jogava uma moeda E me saia Volando Vou brigar com o gasteiro E meu pai acompanhando Pra que ele se dava forte E o pernante E o pernante Vou brigar com o gasteiro E o pernante E o pernante Eu encontrei Mas dentro da rua E tudo do que ele Eu passei Na minha pernante Volta qualquer coisa Eu se fez Vejo as cordeiras fechadas E me pernante E me pernante Apeio meu carasco Cinturou a chão E o amor é chorando E sabe qual a razão Foi a Deus Veio o dar E feio da fronca E tragão Queimado meu querido Põe o poder Coração Coração Mentira, mentira, mentira Atrapalhando o piso, levando a boca do seu pai Quando eu faço na cordeira, eu até tenho a boa imagem Você não é de boca triste, mas parece uma mensagem Aquilo do dinheiro, tem que ser tão amante Aquilo que é o caralho, tem que ser tão amante E o limite de um caminho, não tem que ser tão amante Tem que o meu pai de história, eu prefiro vir atrás Defina a justiça, que é o que eu faço na casa Não tem que ser tão amante Aqui é andar de vida aqui, né?